Aplausos 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 Abertura 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 Que você me ? Aqui estou? Olá, eu sou Ekaterina! Deus amém. Senhoras e senhores, você é meu Deus. Você é meu Deus. Vamos, vamos? Vamos começar, por isso? Ou... Vamos se você, маленькая. Vamos se você, dê um bocinho, você é meu... Eu primeiro tempo em paz na concerto. Eu muito mais me люблю. Primeiro tempo? Primeiro tempo? Deu tempo tempo? Deu tempo tempo? Eu já vi em Gatérenburgo. Eu já vi em Gatérenburgo. E você nunca viu o meu cara na mesa. Não, eu não estou na disca. Na disca. Mas não é a teoria. Nós vamos te dar um abraço. Eu já vi em Gatérenburgo. Eu já vi em Gatérenburgo. Porque mais, claro que Musisation tem ronda, Time um julgamento costsелir. Eu já vi em Gatérenburgo. É isso mesmo? Eu já vi. E não sei, eu lá foi! Então para você igual para você. Até mais posteriormente. Eu já vi. Eu já vi em Gatérenburgo. A CIDADE NO BRASIL 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 Não dá para, não dá para. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 em Ekaterinburgo em Ekaterinburgo e aqui em Новosibirsk em Ekaterinburgo em bagageiro aqui é como a terra nós vamos ver em Tumene aqui em Ekaterinburgo aqui em Новosibirsk com Barnaul aqui 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 Então, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E amanhã vamos em Tioquim, depois vamos em Tioquim e em Moscou. Bom, vamos lá, vamos собирar, obrigado a Ekaterinburgo, obrigado a vocês, para 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 vocês. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E hoje, e amanhã, e após amanhã, ainda não vai funcionar. Então, eu acho que tudo bem. E hoje eu vou melhorar o seu здоровo. É muito mais fácil. Porque, agora, nós passamos em Poise. Foi muito bom. Foi muito confortável. Muito bem. E tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, vocês gostaram de Tumreal. Olá, Ekaterinburg. Olá, Tumreal! Olá, Tumreal! Olá, Tumreal! Olá, Tumreal! Olá, Tumreal! Olá, Tumreal! Fui muito obrigado! Um olhinho! Tem um olhinho! He se concentrificou. E é tudo bem. Seu com manhã. Os meus olhos. Seus começou muito bem. Vamos, 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 vamos... Vamos, vamos, vamos... Vamos, 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 vamos. Bélые tülfany, ты их прижмёшь к груди. Bélые tülfany говорят о том, Чтобы рядом быть, я на всё готовлю. Привет! А ты идёшь, не слышно, 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 слышно. Ой, да поле лужи. Ну, как же это всё вышло, Стало всё ненуженным. А вчера казалось, Ну, вот она жизнь, Такой прекрасной, Я же знаю, ты шла и любовалась, С белой мечты красной. Пьяная лишня, целый стакан, Пьяная лишня, целый стакан, А ты похожа на дурман, Подверг мой неби. Спасёшь меня! Спасёшь! 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 ard儿 Обтаётся! Спасёшь! С белой м комнатой Спасёшь! Новая мечта – Хочи! Андра! Пьянаяijuana enqu Пол heav' тоя choke Eu vou te dar um teus olhos, mas eu vou te dar um teus para você. Hoje em dia Eu vou te dar um abraço. A CIDADE NO BRASIL 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 E сделай кровь! Música 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 mas tudo de fato, o coração bia-se anatovando, o coração bia-se красивo, o coração bia-se em tepulo, os bia-se puoi e oh, é muito bom é muito bom eu estou幸ata porque feliz-me, é muito bom e eu tenho um século de energia emoções, ideias, желаний. E como é que eu já tenho um prazeroso turno. A gente vai começar com a concertos, concertos, paes, встречas. E essas muitas pessoas, muitas muitas pessoas, muitas pessoas aqui, duas, três, quatro. É muito incrível. É muito obrigado. É muito obrigado. É sempre um dançante, um dançante, um dançante, um dançante, um dançante, E o fogo, Vitor Korolev, só para vocês. Até a próxima, até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri